O risco é real. Você precisa confiar. Quase todos os servidores na internet podem ser hackeados. Todos os dias eu espero acordar e ver uma notícia de que esse Chernobyl das cidades inteligentes aconteceu em algum lugar do mundo. Cidades inteligentes coletam uma grande quantidade de dados. A vantagem é que espaços urbanos podem tomar decisões mais eficientes baseados nessas informações. Recursos como água e energia podem ser usados de maneira mais sustentável, a mobilidade pode melhorar e as cidades podem ficar mais seguras. Apesar de ser pensado para melhorar a nossa qualidade de vida, o Big Data também tem muitos problemas. Quem protege os nossos dados? Nós podemos fazer algo. A segurança cibernética tem um papel fundamental nas cidades inteligentes. Um hacker já pode fazer um estrago roubando informações de um smartphone ou computador de uma pessoa. Um hacker roubar dados de milhões de pessoas ao mesmo tempo já cria uma outra dimensão do problema. Antony é especialista em cidades do futuro e tecnologias de informação. E ele tem várias ideias de quão severas as consequências poderiam ser. Todos os dias eu espero acordar e ver uma notícia de que esse Chernobyl das cidades inteligentes aconteceu em algum lugar do mundo. Isso deve acontecer, é inevitável e é iminente. Provavelmente, não vai ser tão desastroso como foi Chernobyl em 1986, mas Antony afirma que um desastre tecnológico deve acontecer nos próximos anos. O que ele quer dizer é danos físicos substanciais relacionados com falhas no sistema de infraestrutura de uma cidade inteligente. A melhor maneira de entender isso é pensar no que aconteceu com o Boeing 737 MAX. Construímos um sistema que é como uma camada em cima de um sistema mais velho e não entendemos direito o que estávamos criando. E assim, não foi possível testar todas as possíveis falhas. Isso porque estávamos voando ao mesmo tempo em que estávamos construindo e testando. Para Antony, uma grande parte do problema é a falta de compreensão e supervisão. As empresas que estão criando, como a Boeing, têm quase se autorregulado. Ou seja, nós estamos achando as falhas enquanto estamos usando essas tecnologias. Infelizmente, como com a Boeing, temos passageiros. E pior, em vez de ter apenas 200 passageiros, temos 2 milhões ou 20 milhões. Ok, comparar os dois acidentes com o Boeing Max, com as cidades inteligentes e com o uso de dados, assusta. O Chernobyl das cidades inteligentes parece o pior cenário possível. Mas e se for mais complicado do que isso ainda? Se os dados de todos estão conectados como um só e isso cai em mãos erradas, todo mundo pode estar em risco. Então, o que as empresas estão fazendo para proteger nossos dados? No último episódio da série Cidades Inteligentes, nos encontramos com Tom e Marcos em Amsterdã. Eles mostraram o Crowd Insight Monitor, uma instalação para melhorar a segurança em áreas com muita gente. Um aspecto importante dessa tecnologia é que ela é de código aberto, ou seja, os cidadãos podem entender, seguir e comentar sobre a tecnologia por trás do projeto. Eu acho que quando o código é aberto, você mostra para as pessoas a boa vontade em ser o mais transparente possível. Você quer confiança. A confiança é a coisa mais importante que você pode ter com uma cidade. Enquanto Tom e Marcos acham que a transparência é importante para as empresas que trabalham com Big Data, isso não elimina os riscos em potencial. Confiança é bom, mas o controle é melhor. O risco é real. Quase todos os servidores de internet podem ser hackeados. Então, temos que tomar todas as medidas possíveis para evitar ser hackeado. E uma delas é que todos os servidores tenham o selo ISO. A certificação ISO significa que o produto segue as normas determinadas pela Organização Internacional de Normalização. Mais de 20 mil normas cobrem quase todos os aspectos da tecnologia e fabricação, e isso inclui a proteção de dados críticos, a chamada segurança de dados. Os padrões ISO incluem criptografar e monitorar dados, instalar firewalls, fazer varredura automática de vírus, consultar especialistas independentes, e talvez a parte mais importante, atualizar constantemente essas práticas. É assim que o Crowd Insights Monitor tenta ser o mais resiliente possível. Claro, depende das empresas quererem a transparência e garantirem a segurança dos dados. Mas há algo que nós possamos fazer? Um projeto conjunto da empresa holandesa VAG e da plataforma de inovação Amsterdam Smart City deixa os próprios cidadãos participarem ativamente da coleta de dados. Saskia coordena o projeto. É importante envolver os cidadãos na coleta de dados, assim você dá a eles meios de influenciar o espaço em que vivem ou em que trabalham. Se eles não têm esse conhecimento, então não sabem se é necessário agir. Eles não sabem o que fazer. A palavra-chave é a percepção do cidadão. Pessoas usando tecnologias digitais, a baixo custo, feitas propriamente para coletar dados e que ajudem a saber mais sobre problemas que afetam os indivíduos. No caso do projeto Roland Selurten, ar holandês, a tecnologia é um kit inteligente para o cidadão. É um pequeno computador com sensores que medem substâncias no ar em alta concentração e que são tóxicas para humanos, como monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio. A tecnologia por trás disso é simples por uma razão. Qualquer pessoa pode configurá-lo por conta própria, diz Hapke, um dos cientistas do projeto. Ele também explica como funciona. Começa com o ventilador. O ventilador suga o ar para um pequeno furo numa câmara. Dentro dessa câmara, há um laser. Um laser bem pequeno e um detector. E se o feixe do laser for perturbado, mesmo pela menor partícula, há uma interrupção. E essas interrupções são contadas. E assim você mede o nível de poluição. Exatamente. Então o sinal é quem envia os dados para o sistema. O coração do sistema é esse mini computador. A cada três minutos ele envia dados via antena. Uma plataforma online coleta e visualiza as medições, mostrando os aparelhos como pontos de informações no mapa mundial. Assim, o kit ajuda a determinar quando a qualidade do ar aumenta ou diminui. Outro aspecto inteligente do kit é que os componentes podem ser substituídos individualmente. Então, se algo não funciona, e o principal candidato é o sensor, você só precisa substituir esse componente. Nós vamos dar uma olhada num deles, e você vai nos mostrar qual mais próximo daqui, e nós vamos caminhar até lá. Sim, vamos até lá. Perfeito. O kit custa entre 150 e 200 euros. Até agora, nem 20 desses kits estão em uso em Amsterdã. Alguns são usados em outras áreas da Holanda. Esse projeto ainda tem um longo caminho pela frente. Repke diz que a maioria dos kits fazem com que os voluntários conheçam melhor seus arredores. Você não pode controlar o meio ambiente, mas você pode medir o que acontece fora da sua casa. Alguns participantes têm perguntas e preocupações concretas quando fazem parte do projeto. Por exemplo, é melhor abrir a janela da frente ou de trás da minha casa para ter ar fresco? Ou qual a melhor rota a fazer para levar meus filhos para a escola, ir para o trabalho ou correr? E mesmo assim, é difícil para eles de encontrar a resposta correta. É definitivamente possível entender melhor os nossos arredores. Essa é a Judith. Ela organiza o Smart Citizen Lab, que junta cidadãos, cientistas e designers para trabalhar em um projeto parecido com o Rolandse Lurten. Judith conta que, combinando diferentes atores, é possível trazer certa continuidade à coleta de dados. Quando você começa a coletar dados, isso levanta ainda mais questões. Então, você entra numa toca de coelho, aprendendo, mas também levantando novas questões para mostrar, por exemplo, uma fonte de poluição. Judith está convencida de que soluções reais só podem ser encontradas se os cidadãos forem incluídos, se houver um trabalho conjunto com as empresas. É muito importante mostrar para as pessoas como os dados estão sendo usados e é mais importante ainda estar aberto para conversas, para criar espaços para os cidadãos, para que eles tenham controle sobre os próprios dados, se apropriar dos próprios dados e ser parte da conversa na estrutura da governança, que pode trazer soluções para os desafios da sociedade. No futuro, cidades e empresas vão usar cada vez mais o Big Data e a análise de dados para poder inovar. Para garantir que inovações não sejam criadas a qualquer custo, as cidades precisam dar aos cidadãos a chance de se envolver, de participar ativamente no processo de inovação. Uma cidade inteligente requer cidadãos informados. É importante ter um paralelo entre tecnologias civis e de código aberto que permita que esse modelo não comercial de desenvolvimento possa agir onde indivíduos, comunidades, ONGs, redes de colaboradores e governos ou grupos do governo possam criar soluções e demonstrar possibilidades que podem não ter valor comercial, mas tem outro valor. Eu acho que é extremamente importante. Isso é extremamente importante.